E aí cara, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em momentos que ninguém entendeu nada do futebol E cara, ontem aí o Moratão mostrou, cara eu tava com saudade velho, eu tava com saudade desse momento Momento que o Morata ia fazer aquela cagada estratosférica que ele costumava fazer antigamente Que ultimamente ele tem jogado bem né cara, ele tem jogado muito bem Mas enfim pessoal, eu queria falar pra vocês cara que hoje, às 10 horas da noite, eu vou postar cara no meu Instagram Um código, dois códigos na verdade, pro Cristiano Ronaldo no Free Fire, beleza? Eu vou postar lá nos meus stories cara, não é sorteio, eu vou postar primeiro pra quem pegar entendeu? O negócio é pra quem pegar e não é sorteio beleza? Vai lá no meu Instagram, se você curte jogar Free Fire, se você quer ter esse personagem aí de graça do Cristiano Ronaldo Eu vou postar os códigos lá no meu stories, fica ligado lá às 10 horas, eu vou postar, beleza? Mas é isso então, segue lá no meu Instagram, o link vai tá aqui embaixo Bora pessoal, olha lá ó, já começamos com... Olha lá mano, mas ele achou que... mas assim, pelo amor de Deus cara Eu não vou nem falar... Esse é o animal do Mbappé com esse negócio aí Na moral, eu vi um meme cara, que parecia aquele taco de sinuca né, que o pessoal passa o giz azul assim em cima Mano, igualzinho, mano, que que é isso Mbappé? Que que é isso? Eu não sei o que foi mais bizarro mano Na moral, se foi esse calcanhar do Morata... Aqui que... Ele deu uma furada, que parada bizarra cara Ou esse treco do Mbappé mano, que eles chamam de cabelo Na moral, enfim pessoal, é realmente são momentos inacreditáveis aqui do futebol mesmo O maluco aqui fazendo um golaço de cobertura lá pelo Zenit O Mbappé saca ali, nossa que coisa esquisita O Kanté pegando a bola com a mão, eu não entendi nada Por que o Kanté pegou com a mão essa bola? Ele achou que não tava valendo? O Di Maria pegou a bola com a mão dentro de campo cara O malucaço de Maria Ontem na partida... Que isso? Caraca, ontem o Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti também na partida da Juve né Enfim, o Sterling perdendo o gol ali também Nossa senhora Velhão felizasso ali que o cara furou É o Zabaleta né, o animalzaço do Zabaleta Tem uns caras que adoram fazer uma animalzada né Enfim O técnico do Crystal Palace ali eu acho O técnico trolando ali o jogador O Guardiola né Querendo evitar a substituição ali Eu não entendi o que aconteceu naquele lance do Guardiola Mas enfim Mano, o Mbappé com esse cabelo velho Pelo amor de Deus O Piquet aqui cara, no banco Com uma calça bizarra Esquisitaço Masquerano Que? Realmente cara, é difícil de entender esse vídeo aqui mano Esse lance ali, o Pogba caiu, já lhe deu a nada Difícil de entender mano Esse aqui o cara meteu um socaço O goleiraço aqui Caraca, o técnico Que isso mano Caraca pessoal Que que é isso cara Será que esse aqui é o técnico? O Vangal também é mó animal Cara, realmente Esse vídeo Dá pra Dá pra ter ideia mano Realmente Não tem como entender nada Comemoração do Suárez aqui O Mbappé fazendo um gol de mão O Solskjaer aqui Pessoal do São Paulo lá Muito doido Cara, esse time do São Paulo é muito doido né Muito engraçado Diniz ainda doidado Diniz acho que ele toma umas 7 bramas 7 taipavas antes de ir pro jogo Na moral, ele já chega lá suadaço Né Cara Muito engraçado Chega lá pra rave né Olha aí o jogo do São Paulo é uma rave O Beleirinho aqui é muito doido Batendo tudo errado Caraca, a reação do cara aqui do Arsenal Caraca Tá igual eu jogando a Weekend League do FIFA né Na moral Dê aí Ontem também teve Liverpool e Tottenham né Não foi aquele jogo ali claro Mas fui doidaço também Nossa, esse aqui é o pessoal fazendo o maior bullying Olha lá o Esqueci o nome dele O técnico que era do Chelsea né O que fumava Foi pra Juve Esqueci o nome dele mano Enfim O zagueiraço aqui do Arsenal Imitando o Naruto O Arsenal é uma maravilha O Arsenal É realmente o patrimônio de Londres Não pode ser esquecido né Esse lance o cara tropeçou Esse aqui o maluco deu um passe lindo pra lateral Pra fora Ó CLB Ah, esse lance a gente já viu aqui também né O cara Nossa, o pior é que ele errou o gol ainda né mano A bola bate na trave Caraca Que lance irmão Que lance O passe do Havertz Horroroso também Bem famoso Esse lance também aqui Muito famoso Cara, é um lance assim No final o goleiro acaba dando uma cabeçada pra fora Esse lance aqui o que? Não entendi nada Uma reação ali O maluco fazendo uma tabelinha com o juiz Tabelinha ficou boa mano A torcida pedindo O Messi Ozil de volta né Aqui o jogo do PSG contra o Manchester Que o Bruno Fernandes fala alguma coisa Não dá pra entender o que o Bruno Fernandes queria ali né O Ozil Bons tempos né meu filho Quando tu ia Assistindo o campo o jogo do Arsenal É igual o Bale dormindo com a máscara né Zoando lá a máscara Guardiola dando uma zoada aqui também Neymar trolando Olha lá O Alex Oxlade e Chamberlain Aquela placa lá do Arsenal né Zoando o líder porque eles não conseguiram ganhar a Premier League Invictus Nossa, duas bolas no campo cara Que que é isso? Alguém jogou de propósito outra bola no campo? Se alguém tiver jogado foi o lance mais fantástico que eu já vi na minha vida Sem calma Olha aqui Os caras trolando com duas bolas Olha lá O cara deu uma bica com a bola em cima Não Mano que que é isso pessoal Parece várzea isso aqui Que que é isso? O cara deu um tapa na orelha do outro ali O maluco maior Irlandês Peaky Blinders ali Eu não usava aquele cara não O maluco com uma cara de assassino Enfim Esse lance do Kroos com o Vinícius Júnior A gente viu outro vídeo aqui no canal também Caraca o Grealish Batou de cara ali Esses lances de ajoelhar no começo do jogo Tem vários assim né Que o pessoal esquece Olha lá o Magial também Tem vários mano Tem vários cara Eu já vi vários Isso aqui O pessoal esquece de ajoelhar O Salah correndo não viu a bola Isso é muito bom Isso é muito bom Ai ai cara Mano Esse aqui o cara Não entendi ali Esse é muito Sempre quando eu vejo aquele lance Eu acho muito engraçado pessoal Mas enfim É isso Acabou aqui o vídeo então O compilado Valeu mano Valeu a pena aqui Ver o lancezinho do Morata O Mbappé com aquele cabelo azul Parece uma jujuba né Parece um taco de sinuca Mas enfim cara É isso Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like Por favor Que é muito importante Não esquece Se inscrever aqui embaixo também E é nóis pessoal Um abraço Valeu E Até o próximo Tchau Tchau